Eu nunca pude mendigar amor, reclamar da solidão Implorar uma paixão, mas não tá sendo fácil Tô querendo se cegar, encontrar alguém pra amar Dividir um passatempo junto com um guaraná Sei lá, spy você, vem pra cá você vai ver Te mostrar amanhecer do jeito que você nunca vai ver Do jeito que você nunca vai ver Deixa eu te ver, saio da sacada, te faço serenada Só pra te provar que sem você eu não sou nada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Eu nunca pude mendigar amor, reclamar da solidão Implorar uma paixão, mas não tá sendo fácil Tô querendo se cegar, encontrar alguém pra amar Dividir um passatempo junto com um guaraná Sei lá, spy você, vem pra cá você vai ver Te mostrar amanhecer do jeito que você nunca vai ver De um jeito que você nunca vai ver Deixa eu te ver, saio da sacada, te faço serenada Só pra te provar que sem você eu não sou nada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Deixa eu te ver, saio da sacada, te faço serenada Só pra te provar que sem você eu não sou nada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Deixa eu te ver, saio da sacada, te faço serenada Só pra te provar que sem você eu não sou nada Nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Nada, nunca te pedi nada, então não custa nada Você assumiu que quer ser minha namorada Não custa nada, então não custa nada Não custa nada, então não custa nada